Seja exaltado Oh Deus, nós perguntamos a nossa voz, as nossas mãos, os nossos corações, nós gritamos Para te adorar Te adorar, Senhor, te adorar Enquanto te adoramos, brindamos Enquanto te adoramos, vai brincando em o que Jesus fez A paz, Senhor Jesus, se faz tocar de pé nesta hora Perdona Perdona A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.